é isso aí pessoal estamos aqui ó na guerra de Pernambuco como vocês podem ver agora a tarde começou assim ó chuva até umas horas vamos ver aqui o que tá acontecendo aí pessoal olha só como é que tá ó o mar de água eita olha o mar de água eita olha é muita chuva aqui na guerra só aqui ó a água invadiu a casa ali ó a água invadiu a casa da mulher olha ó a água invadiu a casa aí ó tudo aí ó ó que situação eita menino céu agrega de Pernambuco olha como é que tá é chuva é chuva com força a água já invadiu as coisas aqui ó eita e o vento aqui continua forte aqui ó cuida menino negócio aqui tá estreita cuida olha só eita olha aqui como é que tá a situação aí ó invadiu tudo a água invadiu a casa todinha tá a mulher ali correndo ali para tirar ali ó para ver se salvar alguma coisa misericórdia olha ali ó negócio aqui ó ninguém nunca viu uma chuva dessa no meio no mês de novembro olha a situação aí ó o rego estourou o negócio aqui ó a estrada acabou tudo coloquei um tijolo aqui para cuidar aqui mas não tem jeito não acabou tudo a água levou tudo e aí e aí ó olha o negócio aqui foi diferente Cuida! Ei! Foi não! Foi! Onde? O Maru não passa não? Não! Passa mais não? Não! Aonde foi? Ei! Então é a situação aqui ó O negócio aqui foi estreito ó Cuida! Muita chuva, muita chuva mesmo Ninguém nunca viu um negócio desse aqui ó Acabou tudo, a água levou tudo Os bichos? Carregou os bichos dele? Os bichos? Carregou os bichos dele? É... Vou lá agora